Fala galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês aí como a gente faz para editar uma imagem De uma forma que a gente consiga remover alguém ou remover algo, beleza? Então de forma simples aí, vou estar ensinando no computador aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, comente e deixe seu like, beleza? Bom, eu vou estar usando essa imagem aqui, ela está em formato preto e branco Eu vou clicar com o botão do mouse direito aí e vou abrir com e vou escolher o Photoscape, beleza? Você precisa só desse programa aqui de Photoshop aqui, então Photoscape Vou dar um clique para abrir aí Após aqui ele abrir, então eu vou ter aqui as opções aqui embaixo, certo? Início, objeto, cortar e tools Vamos em tools, no último e vamos aqui, ó, no do meio aqui, clone stamp, beleza? Vamos no clone stamp aqui Então eu vou clicar aqui no clone stamp E ele aparece aqui umas bolinhas, tá vendo? Aqui seria o tamanho, ó, rolando o mouse também você consegue diminuir e aumentar, beleza? Bom, e aqui no canto a gente tem 65%, temos aqui uma lupa que dá um zoom, a outra diminui, aqui mais também para dar zoom o máximo possível e também desfazer, beleza? Isso que eu mostrei para vocês é o que a gente vai usar Bom, eu vou, então, aqui no canto, ó, você consegue clicar em cima, dentro desse quadrado para ver a imagem quando você dá zoom, certo? Você precisa mover por aqui Para você estar removendo algo, você tem que clicar com o mouse, botão do mouse esquerdo Aqui selecionando, vamos supor, se eu quero remover o vestido da moça Então eu tenho que clicar em uma área que faça com que a imagem se torne real sem a moça Então, ou seja, se aqui atrás dela é uma parede, então eu tenho que copiar a parede que está aqui, ó E, automaticamente, uma bolinha fica e a outra aparece com esse traço para a gente mover para onde a gente quer, certo? Aí, eu vou, então, clicar onde eu quero apagar Então, ou seja, eu quero apagar o vestido dela, então eu vou começar apagando aqui, ó E, assim, eu vou fazendo um por um, beleza? De uma forma que eu vou copiando o que está lá no outro lado e soltando em cima do vestido dela Dando a impressão de que há uma parede Como é uma foto antiga Então, ela está meio rasgada, ó Meia... É... O estado da foto, né? Não está muito boa, ela foi escaneada Então, dentro disso, eu já vou também consertando isso aí Mas, para não ficar muito uniforme, ó Eu tenho que fazer com que a imagem fique legal Né? De um jeito, assim, que ela foi... Que não apareça manchada, assim, de clones Então, eu tenho que ir refazendo aqui De um jeito, ó Que ela fique boa, né? A parede aí não fique com as manchas estranhas Beleza? Então, aqui eu vou pegar aqui, ó De acordo com a luz Da imagem também, né? Aqui Depois eu recorto umas bordas aí, certinho e tal Deixa eu só Complementar isso aqui Aqui, ó O véu dela Ctrl Z Desfaz Então, você Em Ctrl Z Você vai desfazer aí O que você fez sem querer Monta aqui E assim você vai fazer na imagem inteira E assim você vai fazer pra mim E assim você vai fazer que a sua casa Vc E assim você vai fazer Eu vouchinizar 호 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto